e fala gente do canal João da Bagaceira tudo bem com vocês eu espero que sim a gente está começando mais um vídeo eu espero que você goste deixe o seu like se inscreva quem já se escreveu muito obrigado de coração que Deus continue abençoando cada um de vocês deixe um comentário aperta o sininho para receber o vídeo e é nóis mas Ronda Bagaceira Ronda Bagaceira eu fiquei invocado com o vídeo que eu vi na internet na internet e aí Jair Bolsonaro oferecendo capim para 50 milhões de pessoas que votou no Presidente Lula e foi foi não sabe nada não eu estou aguando uma torcida de capim para ele comer e é dia 30 é dia 30 está bem verdinha a gente só para ele comer eu estou aguando todo dia sabe nada agora agora de no dia de janeiro então eu estava com agora ó é Bolsonaro mandou comer capim ó e aí foi a seca de maria só tem um garrota e é eita menino epa tá bom volte papai lula volte papai lula é muito rico comer capim eu não aguento essa vida mais não tá ligado e eu volto e eu volto e eu vou receber você de coração no Brasil Deus Deus está contigo e eu sei que essa fome vai passar comendo capim meu Deus do céu o que é que eu vou fazer da minha vida a partir de janeiro em dois mil e vinte e três eita menino estou sofrendo demais volte papai lula volte traga esperança para o pai de família para mãe de família para criança para adolescente ai como eu estou maguinho ai 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 firma aqui meu câmera firma aqui firma aqui firma aqui eu comendo capim estou magro demais Bolsonaro olha o que tu fizeste comigo eu comendo capim ó ai eu estou tão magro Bolsonaro ó comendo capim ó ai me deu hum estou magro é que não está pertinho né ai que solidão de lula ai volte lula, volte que eu te amo lula volte para cuidar da mãe de família do pai de família da criança do adolescente para dar esperança dar paz tranquilidade dá peito tudo de bom dá peito para a gente que eu estou sem peito meu Deus ai meu Deus esse Jair Bolsonaro é um safado ele humilha a gente eu não aguento mais tanta humilhação estou tão maguinho eu acho que eu não vou aguentar não chegar 2023 e ai Juna Bagaceira rapaz é verdade volte lula eu te amo lula volte papai lula volte meu amor e você não aguentou não estou aguentando passar fome mais não comer esse mato mais não estou maguinho ó está com a bunda crescendo volte eu estou muito maguinho comendo um mato sofrendo de pé descalço sem calça sem blusa não estou podendo mais comprar um sapato olha que solidão até minha pele está preta que ano de peito sem peito ave maria mas no nome de Jesus Deus vai colocar o papai lula ai para tomar conta do Brasil em 2023 é porque lula é um homem abençoado só traz coisa boa para a gente paz esperança e lula vai trazer também dinheiro para quem precisa o pai de família a mãe de família ajudar as crianças ajudar a educação né é eu acredito que será que os filhos de Bolsonaro votaram nele acho que não votaram não votaram não que ele não ganhou nem os filhos não votaram nem os filhos não votaram se eles votaram tem ganhado né ai que sofrência não aguento mais comer capim ave maria do céu oh que desmanteiro tem mais de para o povo ai que tem cuidado porque ele vai tentar enganar hein ele vai tentar enganar vai tentar enganar o povo esse cachorro o Bolsonaro que ele é safado hein cachorro serve regões esse Bolsonaro é safado é regão de cachorro e corno também até corno ele é ah pois vai tentar enganar o povo e é é engana com uma coisa engana com outro manda um negócio para um para outro para esse povo se engana e o shift moncionário aqui olha o shift moncionário fica ai porque ta com a arma de segurança uma pistolinha do lado aqui ta com a arma de segurança uma pistolinha do lado aqui fica tirando onda dizendo que Deus só não comprava uma arma porque no tempo não existia arma isso é conversa de dizer Bolsonaro se liga tu só é alguma coisa com essa pistolinha ai do lado agora eu quero ver na mão sem ter segurança por perto ó ta ligado quero ver na mão e tu não ter segurança por perto e tu jogar essa pistolinha fora e vir na mão ó ta ligado com mola do tabuleiro ta ligado daquele jeito eita no capoeiro um capoeiro joga a pistolinha no no mato e vem no capoeiro joga assim no chão destrava ela ta ligado e vamos na porrada e eu defendendo defendendo o lula defendendo só assim ó não vai mexer com o lula não e eu natureia Bolsonaro ó ai vem o quebra queixo ó tu ta ligado daquele jeito perna no ar ó e papai lula lá sentado e eu defendendo ele tu ta ligado quero ver que Bolsonaro é homem quando um não tiver de costa pro outro tome tome na orelha tome no chifre aquele jeito perna no ar a outra consegue acertar nem o Bolsonaro acertou ai meu Deus ai Bolsonaro me derrubou da porrada o homem forte me ajude jesus não aguento o Bolsonaro mais não ai homem forte ele luta capoeira demais desse jeito não tem jeito não ai jesus me alevou toma Bolsonaro ó e é isso ai gente deixa o like deixa o comentário aperta o sininho para receber o vídeo eu quero agradecer cada um pai de família mãe de família cada criança que assiste a gente do Brasil e do mundo que Deus dê paz para você esperança oportunidade de vida né é que dê força coragem tudo de bom e até o próximo vídeo se Deus quiser que Deus abençoe cada criança do nosso Brasil cada pai de família cada mãe de família e cada adolescente quero mandar um alô pro meu amigo Edmisso vivendo de reciclagem vai lá no canal dele deixa o like se inscreva compartilhe vai também no canal do filho dele Guga Motovog se inscreva lá dê o like compartilhe deixa o comentário e é nóis e é nóis